Vem dançar pro meu Jesus, dançar pra ele é bom demais Vai mexer no corpo todo, vem pra frente, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Evangelizar, almas resgatar A nossa missão é te salvar Refrutar à frente deste batalhão Exército guerreiro chamado Espadrão Música Vivia só no mundo e em meio ao pecado Mas aceitei Jesus e por ele te curado O meu coração por seu sangue foi lavado Por ele eu fui justificado Eu não vou morrer Eu já sou nova criatura Eu não vou morrer A salvação me assegura Eu não vou morrer Sou livre para a vida eterna Eu não vou morrer Eu não vou morrer Hoje caminho Jesus Cristo Ele me salvou Me libertou Não tenho pressa Pra namorar Porque o melhor Ele vai me dar Eu escolhi esperar Eu tô no gospel style Eu escolhi esperar Eu tô no gospel style Eu escolhi esperar 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 Vivia só no mundo e em meio ao pecado Mas aceitei Jesus e por ele te curado O meu coração por seu sangue foi lavado Por ele eu fui justificado Eu não vou morrer A salvação me assegura Eu não vou morrer Eu já sou nova A salvação me assegura Eu não vou morrer Sou livre para a vida eterna Eu não vou morrer Eu não vou morrer Hoje caminho Jesus Cristo Ele me salvou Me libertou Não tenho pressa Pra namorar Porque o melhor Ele vai me dar Eu escolhi esperar Eu tô no gospel style Eu escolhi esperar Eu escolhi esperar Eu tô no gospel style Eu vou orar, vou me santificar Eu verei todos meus sonhos se realizar Com Jesus eu vou sempre vencer Sou jovem, suporte e recebi poder Tá ligado? Eu escolhi esperar, eu tô no gospel style Eu escolhi esperar, eu tô no gospel style Vem dançar pro meu Jesus Dançar pra ele é bom demais Vai mexer no corpo todo Vem pra frente, vem, vem, vem Vem dançar pro meu Jesus